No vídeo de hoje eu trago uma informação mais do que urgente para você que é aposentado, para você que é pensionista do INSS, mas não precisa ficar preocupado não, afinal de contas a notícia que eu trago aqui é extremamente boa, muito importante para você aposentado. O Instituto Nacional do Seguro Social anuncia a melhor informação, a melhor notícia do ano e sim, o salário mínimo dos aposentados pode ter mudanças mais uma vez nesse ano de 2023, no mês de junho, o salário dos aposentados e dos pensionistas pode aumentar até R$ 70,00 agora e eu vou explicar essa informação para você com todos os detalhes. O governo federal juntamente com o Instituto Nacional do Seguro Social anuncia uma nova medida para tomar agora e aumentar o benefício dos aposentados e pensionistas, visto que o aumento de R$ 18,00 não foi suficiente e muitos dos beneficiários ficaram aí chateados com esse aumento. Meus amigos e amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Mais do que importante, mais do que especial, como vocês já puderam acompanhar aí, o seu benefício, o seu salário pode ter aumento mais uma vez. Inclusive, nós vamos falar aqui de aumento real para quem recebe acima do salário mínimo, ou seja, o benefício salário mínimo pode ter um aumento aí de até R$ 70,00 nos próximos dias e você que recebe mais do que um salário mínimo vai ver aqui quanto que o seu benefício vai aumentar com essa nova medida também. Uma informação extremamente importante, afinal de contas, o salário mínimo aqui, ele teve reajuste duas vezes já no ano de 2023 e o governo federal acaba de anunciar essa nova informação aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito, tá? Além disso, trago outra notícia, as mudanças do INSS que vão afetar a aprovação dos benefícios. O que é isso? Uma nova medida aqui que o governo está estudando para aprovação dos benefícios. Isso diz muito sobre a fila de espera do INSS. Essa é uma outra informação que nós vamos acompanhar neste boletim informativo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido você que faz parte do INSS, você que acompanha o nosso canal aqui e que não é inscrito, já aproveita para se inscrever agora mesmo. A gente não cobra nada por isso, tá? Você se inscreve, você ativa as notificações, você recebe informações todos os dias fazendo isso e mesmo assim não paga nada por esse serviço, tá? Quero mandar um abraço para o pessoal que está participando. Maria das Graças, um abraço para você. José Alcides Delpier, um abraço também. Maria Flora, Tavares Júnior, Pedri, Sebastiana Silva, Adriana Lima, Maria Cássia, Cirlei Silva e para o Agostinho Ferreira dos Santos, um abraço para vocês estarem compartilhando as suas informações, suas opiniões comigo aqui nos comentários. Um abraço a todos vocês. Vamos começar falando aqui sobre mudanças nos benefícios dos aposentados e dos pensionistas. Uma das maiores preocupações que nós temos aqui, aliás, que o governo Lula tem, né? Vem sendo o INSS. Por quê? Porque já são milhares de beneficiários do órgão que vêm reclamando sobre as condições de atendimentos e agendamentos do Instituto Nacional do Seguro Social. Porém, agora o governo anunciou que tem uma solução. Antes da gente passar aqui e eu deixar a informação na tela para vocês, eu quero saber, você é um desses aposentados ou pensionistas que reclama sobre as condições de atendimentos e agendamentos do Instituto? Como é que é o serviço dos servidores públicos que trabalham no INSS com você aposentado nas agências da sua cidade? Comenta aqui, eles tratam com respeito ou eles tratam com desprezo? Muitos beneficiários estão reclamando dessas condições de atendimentos e dos agendamentos do Instituto. Reclamam que não têm o devido respeito que merecem por conta dos servidores públicos. Isso vem sendo um grande problema dentro do INSS. Põe na tela. O INSS tornou-se alvo de preocupações por parte do governo federal em diversas esferas. Isto porque o órgão é alvo de mudanças que estão sendo feitas desde o início do mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. São registradas mudanças na logística de atendimento como também no pagamento. Recentemente, falando de pagamento, no dia 1º de maio, o governo anunciou que o valor do salário mínimo seria ampliado mais uma vez. Então, foi ampliado para R$ 1.320. Com isso, os benefícios como o pagamento de aposentadoria, BPC, salário maternidade, auxílio doença, pensão, entre outros benefícios, sofreram reajustes no seu pagamento. Agora, quem recebe o piso recebe R$ 1.320. Porém, o financeiro, pessoal, não é o principal problema do INSS. Então, qual que é o principal problema, né? Os beneficiários do órgão vêm reclamando bastante da forma que está sendo feita a análise para agendamentos e consultas, como é o caso da perícia médica, que é essencial para a comprovação de um acidente, por exemplo, e também reclamando sobre o atendimento dentro das agências do INSS. Quais são as mudanças que o INSS vai tomar? Quais são as medidas que o governo vai tomar para melhorar isso que vem acontecendo aqui no Brasil? Põe na tela. Agora, o governo federal estuda algumas opções para diminuir a fila que vem se estendendo ao longo do tempo e ampliar a aprovação dessas 1 milhão de pessoas que aguardam o exame médico para manter o seu pagamento ou para conseguir receber o benefício pela primeira vez. A primeira opção seria implementar algo que foi bastante utilizado durante o período de pandemia, que é o uso da telemedicina. Essa seria a primeira opção. A segunda opção aqui, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou sobre a possibilidade de bonificação para os servidores do órgão que estiverem aptos para realizar atendimentos superiores aos acordados em contrato e ampliar a sua jornada de trabalho. Basicamente, eles estão falando assim, você que é servidor público, você que atende os beneficiários. Quanto mais beneficiário você atender por dia, mais a gente vai pagar para você em salário, em bonificação. Isso é uma notícia muito boa, isso pode fazer com que a fila de espera realmente tenha uma drástica redução, mas também pode ser ruim porque os servidores podem simplesmente não aprovar nenhum benefício para ser mais rápido e para poder atender cada vez mais pessoas durante o dia e receber um salário ainda maior. A gente tem que ter cuidado com isso, também é uma medida muito boa, isso ajudaria a reduzir, mas pode ter aí uma contrapartida negativa também. Passando para a próxima informação, agora sim, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Novo salário mínimo, inclusive para aposentados e pensionistas, deve saltar para pelo menos R$ 1.390,00 em breve. Vamos acompanhar um pouco mais, põe na tela. O salário mínimo foi alvo de dois reajustes desde janeiro deste ano. Primeiro aumentou o valor sem considerar o crescimento no país no produto interno bruto, como também sem considerar a taxa de inflação no Brasil. Na época, o valor havia sido estabelecido em R$ 1.302,00. Como eu já trouxe para vocês em outros vídeos, como todo mundo já sabe, lá no primeiro dia de maio, o presidente Lula anunciou as novidades e o aumento para R$ 1.320,00. Outro ponto também importante foi a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que ficou em dois salários mínimos, ou seja, está isento do imposto que recebe até R$ 2.640,00. Com essas mudanças, a grande população foi amparada financeiramente em outros programas oferecidos pelo governo federal. Por exemplo, aumentou o salário mínimo, aumentou a aposentadoria, aumentou a pensão, aumentou o benefício de prestação continuada, aumentou o PIS-PASEP e também outros benefícios previdenciários. Porém, um aumento de R$ 18,00 desagradou e muito os aposentados e pensionistas. E agora nós já estamos sendo aí medidas que podem aumentar por até R$ 70,00 o seu benefício e é isso que eu trago agora. Põe na tela. Entretanto, já existem conversas que podem aumentar o valor do mínimo mais uma vez. Desta vez, o valor pode chegar em pelo menos R$ 1.390,00. Esta decisão pode elevar o poder de compra do povo brasileiro, que já vem sendo agraciada também, como aumentos no valor do Bolsa Família, por exemplo. Então, o governo anunciou aqui as medidas e trabalha com projeções, ou seja, ele utiliza o que tem em caixa agora e sempre mantém uma linha de organização financeira para que não haja gasto desnecessário ou muito elevado, né? Pelo menos, é isso o que precisa fazer. Nesta planilha que eles têm, existem todos os pagamentos referentes a diversas áreas do governo e o salário mínimo também está incluído aí nessa lista, tá? Nesse caso, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um parâmetro utilizado para servir de base no cálculo do salário mínimo, teve a sua previsão ampliada. Anteriormente, nessas planilhas do governo, ele encontrava-se em 5,16%. Agora, a taxa foi revisada e está em 5,34%. Pode parecer pouco, mas impacta diretamente na quantia em que deve ser revisada para o novo salário mínimo, talvez ainda em 2023, ou pode ser o novo salário mínimo a partir de 2024, tá? O governo agora quer aplicar o aumento real todo ano até o fim do seu mandato, como foi anunciado. E esta nova revisão pode fazer com que, esse ano, ou quem sabe no ano que vem, o valor seja reajustado para R$ 1.390. Mas e aí, pessoal? Será que esse benefício, será que esse salário mínimo de R$ 1.390 pode entrar em vigor ainda em 2023? Você gostaria desse aumento de R$ 70 agora? É uma notícia aí, sem dúvidas, muito boa, que pegou todo mundo de surpresa, porém a gente não sabe se vai ser em 2023 ou se vai passar a valer em 2024. Qual que é a sua opinião referente a isso? Deixe aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia, para a gente ir conversando. O nosso bate-papo chegou ao fim. Eu agradeço pela sua presença. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostou aqui das nossas informações, se você gosta do nosso trabalho também. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.